Vamos fazer desse samba oração E do clamor dessa massa processão Vamos buscar no sonho, na filosofia Na ciência e na magia Explicação pra essa religião Flamengo, não há palavras com que eu possa definir O que é Flamengo? Não há palavras com que eu possa exprimir O que é ser Flamengo? A gente só pode sentir Flamengo da dona de casa Do povo sofrido, do trabalhador Flamengo do jovem esperto Da moça bonita e do meu amor Flamengo do sul e do norte De todos os cantos de toda a nação Flamengo do asfalto e do morro De Deus e do povo e do meu coração Flamengo maravilhoso Cheio de cantos mil Flamengo maravilhoso Flamengo do meu Brasil Flamengo maravilhoso Flamengo maravilhoso Campeão do meu Brasil Vamos fazer desse samba, coração E do calor dessa massa, procissão Vamos buscar no sonho, na filosofia Nasci-se na magia, explicação Pra essa religião Flamengo, não há palavras com que eu possa definir O que é Flamengo? Não há palavras com que eu possa exprimir O que é ser Flamengo? A gente só pode sentir Flamengo, da dona de casa Do povo sofrido, do trabalhador Flamengo, do jovem esperto Da moça bonita e do meu amor Flamengo, do sul e do norte De todos os cantos de toda a nação Flamengo, do asfalto e do morro De Deus e do povo e do meu coração Flamengo, maravilhoso Cheio de encantos mil Flamengo, maravilhoso Campeão do meu Brasil Este samba é uma homenagem de um verdadeiro rubro negro A toda essa galera maravilhosa E novos estádios de todo o Brasil Quando o Flamengo joga Aí galera! Flamengo, maravilhoso Campeão do meu Brasil Flamengo, maravilhoso Cheio de encantos mil Flamengo, maravilhoso Campeão do meu Brasil Flamengo, maravilhoso Flamengo, maravilhoso